Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Com a secagem de arroz acontecendo em vários engenhos de tapes, moradores estão reclamando da fuligem e da poeira que são lançados no ar, que podem causar diversos problemas de saúde. Os moradores que moram perto desses engenhos também reclamam que conforme a direção do vento, a fuligem entra nas residências, sujando roupas, móveis e até mesmo veículos que ficam nos pátios, além de outros objetos. No entanto, segundo o plano diretor, não existe nenhum problema os engenhos funcionarem na zona urbana do município, desde que cumpram com a legislação ambiental, que prevê entre diversos itens a limpeza periódica dos filtros onde sai a fumaça. Em caso de descumprimento da legislação, a fiscalização notifica a empresa e, em casos mais graves, pode decretar até mesmo a interrupção das atividades.